A gente começa com, higienizando a nossa bancada, e esse bolo, gente, é totalmente diferente dos bolos que eu vendo, tá? Que eu coloco uma camada bem generosa de recheio, bem grossa de recheio, no intuito mesmo de, enfim, uma camada grossa. Como eu não quero fazer um bolo em joitim, porque vai ter muita gente, vai ter pessoas idosas lá, acho que uns 5, 6 pessoas, que eu encontro de família, dos irmãos, e são todos nessa parte da realidade, então, e como eu tô fazendo doce de leite, então eu não vou fazer aquela camada grossona. Como a camada não é grossona e o recheio é um recheio durinho, O que eu vou fazer? Eu vou poder colocar, então, terminar de decorar, de enchear e já vou decorar, tá bom? Esse prato eu comprei, usei uma vez só, já arranhou. A ideia é começar a botar esse prato pra clientificar, mas ainda não tô nesse patamar todo. Então, gente, vamos lá. Aqui, simplesmente, você pode tirar, se o recheio for branco, mas como recheio é doce de leite, você não precisa tirar, você pode usar normal. E essa aqui eu vou deixar pra vocês verem, não precisa. Tá? A não ser que seja um recheio branco. Aí, eu só vou desprender. Eu gordo essa massa assim. Pode ser que algum dia eu venha a ter problema se eu pegar um monte de comida no mesmo dia, mas eu gordo essa massa assim, onde eu já assa os discos separados, tá? Eu acho mais prático. Aqui não vai ter erro, não, tá, gente? E eu tô fazendo esse exercício da bancada só pra vocês conseguirem enxergar, mas o legal é você fazer fora, tá? Eu vou tirar só o papel aqui, já na pia, pra não sujar muito a nossa mesa. E aí, eu vou colocar... Molhar. Vou colocar o nosso recheio, que é o doce de leite. Estou pensando em colocar banana, mas não vou colocar, porque o último doce que ele levou pra lá era de banana. Então, eu não vou colocar. Não quero fazer nada enjoativo, até porque eu sei que vai ter bastante comida lá. Ele falou que comprou um monte de coisa pra fazer. E já fui num evento desses lá, e é muita comida. Vou colocar outra camada e vou repetir. Eu só vou parar por causa do vídeo, senão eu vou ficar sem moemora pra gravar mais coisa depois pra vocês, tá bom? Então, gente, é muito comum nos bolos ficar aquela camada de recheio bem grossona aqui, mas nesse caso a gente não podia colocar muito recheio. Então, o que eu vou fazer? Simplesmente eu vou espalhar. Já molhei, já recheei. Eu vou simplesmente espalhar uma camada bem fininha aqui no meu bolo. E aí eu já volto, eu vou colocar o chantilly dele amarelo. E vou utilizar esse bico aqui, peraí. Perdi o bico. Peraí que eu vou achar. Aqui. Esse bico aqui pra ir menos chantilly, tá vendo? Eu gosto de fazer com bico perli, mas nesse caso eu vou utilizar esse pra gente colocar uma camada fina de chantilly, porque a gente sabe que pessoas mais de idade não gostam muito de quantidade de chantilly, tá bom? Essa camada aqui, gente, feita, ela é como se fosse um reboco. Ela que vai segurar tudo na hora que você for passar a argamassa e na hora que eu pintar fica bom. Então, agora eu vou colocar o meu chantilly, tá bom? Gente, agora que eu fui ver que eu coloquei o bico errado. Ô, meu, eu coloquei bico pétala, não era bem esse bico, vou ter que trocar. Ai, ai. Com o bico certo, vamos lá agora cobrir o bolo, né? Esse bico que eu tô usando aqui, ele é serra de um lado e liso de outro. Isso aqui, gente, é só porque eu não quero. Claro que um bico, um bolo com pouca camada de chantilly, depois na hora de alisar fica mais difícil e dê algum erro, tá? Então, mas só no caso dele aqui, que eu não quero muito recheio, porque eu sei que eles gostam de tirar, pessoas de idade não gostam muito, tá? Pelo menos aqui no condomínio que eu moro, quando é mais de idade, assim, elas pedem colocar o mínimo chantilly possível. Eu vou cobrir ele e já volto. Aqui no topo eu coloquei um pouquinho a mais, só pra gente deixar ele bem retinho. E aqui, gente, não tem muito segredo, tá? Para a espátula e gira. Aí ele vai, ele mesmo vai pegando e colocando onde tem pouco a própria espátula, ó, tá? Só girar a espátula. Minha bailarina, tá? Coisando um pouquinho, eu tenho que parar pra colocar óleo nela. Aí aqui você vê que tá um pouco embaixo, você vai lá e coloca. Agora, eu vou alisar a lateral e pronto. A gente vai finalizar com umas, uns borradinhos de preto, de preto não, de vermelho. Já mostro a vocês como vai ficar. Olha, eu fiz um pouquinho de chantilly bem vermelho. E aí eu vou colocar em alguns lugares aqui, ó. Tá? Espero que fique como eu quero. Eu tinha pensado em fazer o bolo todo laranja, mas eu decidi fazer assim. O marido deu a ideia de fazer, porque a cor é essa, né? É vermelho com amarelo, vermelho com laranja, enfim. E agora a gente vai alisar, tive que trocar de celular. E vamos pra esse aqui. A imagem desse não é tão boa, tudo bem. Aí eu fiz isso aqui, aí agora eu vou dar um acabamento aqui, pra ficar bem bonitinho. Ó. Isso aqui é só você ir empurrando pra dentro. Certo? Agora eu vou fazer a mesma coisa aqui. Vamos colocar em alguns pontinhos. E aí depois a gente finaliza isso. Eu só gosto de colocar mais pressão aqui, talvez eu possa até fazer de novo, colocando mais pressão. Porque eu gosto que a ponta, quando eu enfriar aqui, a ponta suba. Mas tudo bem, vai ficar assim mesmo. Vou finalizar. Ó, exatamente isso aqui que eu queria. Tá vendo? Exatamente isso aqui que eu queria. Eu só vou agora tentar colocar um pouquinho mais de força, porque eu gosto que a ponta... Eu gosto que suba assim, tá vendo? Aqui em alguns lugares eu não subiu. Só isso mesmo. Ó, misturei isso aqui com isso aqui. E aí vou pintar a beiradinha com o pincel. Depois eu vou colocar uns resquinhos. Só isso aqui, ó. O bom é você levar pra geladeira. Mas eu prefiro, nesse caso de hoje, deixar ele gelar. Já pronto. Já finalizado. Gente, o bolinho ficou assim, tá vendo? Aqui é onde a gente finaliza com a espátula. É normal ficar mesmo. E aí você tem como escolher botar o topo. Se for aquele topo de frente, já colocar ali na frente, entendeu? Mas essa aqui vai ser a frente do meu bolo. Tá? Ó. Esperando só o Marco chegar agora com o topo pra eu poder colocar. Olha, dependendo do ângulo, olha só que lindo. Ah, não dá pra ver não, né? Celular é muito bom não, gente. Mas enfim. Vou botar pra gelar. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.